O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um programa federal que é executado pelos municípios e a direção do PET realizou no dia 18, no Teatro Municipal, Francisca Verônica, uma cantata de Natal com as crianças assistida pelo programa. O Serviço de Convivência atua de forma preventiva. A gente faz trabalhos com famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e a gente faz atividades de esporte, lazer, cultura para tentar prevenir esses riscos. É um trabalho feito com famílias. E na noite de terça-feira, dezenas de crianças participaram da programação. A gente tem cadastrado mais de 200 crianças, mas a gente atende com crianças que frequentam ativamente, tem cerca de 80 crianças. Além das crianças que fazem parte do programa, a Igreja Adventista também contribuiu com a cantata de Natal. A Igreja Adventista se dispôs a ajudar a gente a ensaiar esse coral com essas crianças e está sendo muito bem-vindo essa ajuda deles. São realizadas várias atividades com as crianças e com as famílias. E para a formação dessas crianças, esse trabalho é muito importante. Desde o primeiro dia que o meu filho foi, eu achei que foi um desenvolvimento muito grande. E a gente vem acompanhando cada dia mais o trabalho deles. E eu acho que isso ajuda muito dentro dos lares, nos ambientes que eles participam. É um belo trabalho que eles fazem com as crianças. Você acompanha também? Também. Você participa junto com eles? Participo. Então vale a pena, Leide? Vale. O Gabriel até incentivou muito o meu menino, ele tinha vontade de jogar futebol. E a gente na época não tinha condições de comprar o equipamento para ele jogar. O Gabriel ajudou, deu uma força e até a chuteira ele ganhou o meião. Foi muito bom, eu acho que é um belo trabalho que eles fazem. O objetivo do programa é fortalecer os vínculos familiares e comunitários dos participantes, que através de um grande coral encantaram a plateia presente. É uma coisa muito legal, a gente brinca, muitas coisas divertidas, a gente arruma mais amigos, um monte de coisa muito legal. O que você aprendeu lá? Eu aprendi a gente ser humilde e não se achar as coisas e ter o que você tem com você. Vale a pena participar? Vale. É isso, eu acho que é um pequeno. É isso, eu acho que é um pequeno. É isso, eu acho que é um pequeno.